Senhor Leopoldo Silveira? Sim. Com muito prazer, Estácio. Desculpe vir assim sem avisar, eu sou amigo de sua sobrinha, Virgínia. Oh, meu Deus, amigo de Virgínia. Muito prazer em conhecer. Meu neto Abelar. Com muito prazer. Como eu estava vindo para estes lados, a Virgínia me pediu que trouxesse esta pequena encomenda. Ah, pois não. Vamos sentar, por favor. Obrigado. Eu sou comerciante. Acabei de abrir uma pequena firma de aluguel de tílbos. E estou indo a uma fazenda em Três Ilhas. Uma fazenda de criação de cavalos. Soube que lá eles têm uns bons preços nos animais. Pretendo comprar alguns para o meu negócio. Eu já ouvi falar nesse credo de Três Ilhas. Se não me engano, perto da fazenda Bambuzal, meu avô. Ah, mas foi muita gentileza de sua parte se dar ao trabalho de vir até aqui. E também muito carinho da minha sobrinha de lembrar do meu aniversário. Oh, vejam. Um belo par de abotoaduras aqui. Olha, faz questão de que você fique para almoçar conosco. Os convidados já estão chegando. O seu aniversário é hoje. Meus parabéns, eu não sabia. É. 70 anos. Bom, meus parabéns. Eu agradeço muito o convite, mas realmente estou apenas de passagem. Eu confesso que estou até um pouco constrangido. Eu não sabia realmente da data. Perdoe-me por chegar uma hora tão imprópria. Mas que imprópria? Ao contrário, você chegou na hora exata. Nem conheço meu avô. Vai considerar uma desfeita se não ficar para o almoço. É, exatamente. Eu já disse que faço questão. Sinto-me realmente muito honrado. Mas eu estou apenas de passagem. Chegando da corte. Pô, Abelardo, você acha que nós temos meio de instalarmos o senhor... Estácio. Estácio. Num cômodo. Assim ele pode banhar, se descansar um pouco e depois almoçar, não é? Eu vou pedir o Jesus que está nas providências. Quando meu avô faz questão de alguma coisa, não há como escapar. Este é o seu quarto, senhor Estácio. Quer que eu lhe ajude a se instalar? Não. Obrigado, Jesus. Eu sei que você está ocupado. Convidados para chegar, não é? Muito bem. Se precisar de alguma coisa... O senhor Morena é convidado na festa do senhor Leopoldo? Não. Quer dizer, na verdade, acabo de ser convidado. Perdoe-me, eu não me apresentei, Estácio. Eu sou amigo de uma sobrinha do senhor Leopoldo. Alice. Encantada. Igualmente. Teremos oportunidade de nos conhecermos melhor durante o almoço? Eu gostaria muito. A vida na fazenda é muito saudável, mas bastante solitária. E é tão bom quando aparece alguém que possa contar algumas novidades. Ainda mais ser um... tão jovem, simpático. Mas eu devo estar incomodando. O que é isso? Com certeza deve querer instalar-se e se preparar para o almoço. Foi um prazer conhecê-la, Alice. Verdadeiramente um prazer. Já já nos vemos, com certeza. Um prazer em termos aqui. Eu vou ficar muito feliz. Fique à vontade. Pessoal. Estou margando. É lá. Vamos afundar. Meus senhores para ver o dia. Ela teve de ir à corte com minha avó. Não me avisou. Sim. Resolveram em cima da hora. Ela praticamente foi forçada. Você tem um bilhete? Uma satisfação? Sabia que eu vinha para a festa para me encontrar com ela? São tão poucas oportunidades. Certamente tentou e não conseguiu. Às vezes eu acho que a Olivia brinca com tudo. Com a vida, comigo. Ela não entenda. Ela não entenda. Nem me avisou. Mariano, fique tranquilo. Foram apenas comprar um presente para o meu avô. A gente deve estar chegando. Vamos entrar. Florinarina já está para chegar. Festa, aniversário do marido. Eu passei aqui. Antes de ir para casa. Porque o que eu tenho a lhe contar da minha visita na corte é urgente. É grave e importantíssimo. Por favor, sente-se, dona Italina. A senhora está bem? Não, não. Eu tive um pequeno acidente na corte. Uma torção. Ah, ok. Eu mandei que Olivia ficasse no carro. Porque justamente eu não posso me demorar. Eu apenas queria lhe relatar a minha conversa com o médico do Sobral. Então, descobriu alguma coisa sobre a saúde de Sobral? Como eu imaginava, ele está doente. Muito doente. É grave e irreversível. Sobral tem uns dias contados. Espera, espera. O que você está fazendo aqui? Deu o recado de Dona Bárbara para a senhora Alice. Sabe onde ela está? Parece que a Dona Alice sumiu. Desapareceu. Como sumiu, Abelardo? Nós paramos para descansar. Eu estava conversando com a Juliana. Os outros se afastaram. Ninguém sabe para onde a Alice foi. Ela pode ter se perdido. Há lugares perigosos na fazenda. Nós temos de encontrá-la, Inácio. Com certeza não aconteceu nada demais. A Alice nunca se preocupou com o horário de almoço. Vamos descer, Abelardo. Quem sabe alguém já sabe do paradeiro dela ou até de repente Alice já montou. Você não está preocupado? Por que a Veira disse, Abelardo? Eu sou mulher desaparecida há mais de uma hora. Ela conhece muito bem a fazenda, monta muito bem. Encontrou? Foi até a porteira velha e nem sombra da Alice. Acho que aconteceu alguma coisa ruim. Não. Por quê? Parece preocupado. Na verdade estou sim um pouco. Esse clima desagradável que surgiu entre Mariano e Olivia... Não vejo motivos para ele estar assim tão, tão aborrecido. Chegou. Alice? Não. Ele. Encontraram a Alice? Eu sei, mas ainda não. Eu... Eu fui até o Rio das Quedas e... Nada. Eu não estou muito sujo. Peço Jesus para ajudá-lo, que eu... Senhor... Eu... Eu... Caí. Mas não conte a ninguém, por favor. Fique um pouco encabulado. É... E Alice? No contrário. Senhor Leopoldo, eu fiz o que pude. Mas não acredito que tenha sido de grande valia. Primeira vez que venho na fazenda. A moça é da família, conhece bem a região. Porque eu acredito que seja um... Que bom. Eu sabia que não tinha acontecido nada de grave... Para estragar a minha festa. O que foi que aconteceu? Você perdeu? Estão todos comentando. Eu... Um pouco depois da cabana de caça... Eu... Peguei um caminho... Bonito, que eu não conhecia e... Eu fui subindo... Subindo... Uma vista maravilhosa... E ninguém ficou preocupado comigo, ficou? Melhor você trocar de roupa rápido, Alice. Temos que servir o almoço. Claro. Obrigada. Inácio, teve alguma desconfiança que eu pudesse não estar sozinha? Não estava. Eu segui o seu conselho. Pelo menos nesse momento já existe alguma possibilidade de eu vir a engravidar. Alice... Meio de um moço. Uma casa cheia de convidados. Com a casa vazia, eu lhe garanto que não iria conseguir absolutamente nada. Quem foi? Eu sinto muito. Mas se ninguém nunca há de saber... Não é preciso. A senhora sabe o quanto eu adoro o Inácio. Eu queria fazer um pouquinho sozinha com você. Eu queria muito... Te pedir desculpas. Desculpas pelo quê? Pelo papel retículo que eu fiz. Você deve ter me achado a mulher mais fútil do mundo. Imagina. Palácio Imperial. É, realmente eu achei muito... Não, não era nada disso, meu amor. Imagina. Eu realmente só queria ficar com você. Eu sei, bobagem. Dois anos de casada, mas... Mas eu sinto muita falta quando você não está. Eu prometo. Eu prometo que eu não vou mais me comportar como uma menina mimada. Eu vou mudar. Afinal de contas, eu sempre fui uma menina mimada. Você não... Você não acha que eu estou melhorando? Só um pouquinho. Então é isso. Eu... Eu trouxe... O vinho que você tanto gosta... Pra gente... Se despedir. Alícia, eu não posso beber, Alícia. Eu... Eu sei. Acordo cedo amanhã. Eu sei, pra viajar. Mas... Eu prometi que eu não ia te pedir absolutamente mais nada. E não vou mesmo. Eu sei que você precisa às vezes ficar sozinho. Eu respeito. Eu é que não preciso. Aliás, nunca. Muito pelo contrário. Eu me sinto tão... Tão só. Tão só. Você acha que... Que com o tempo isso vai passar? Isso o quê? Ah... Essa necessidade que eu tenho... De ficar perto de você o tempo todo. Essa aflição que eu sinto... Só de pensar que eu vou ficar alguns dias sem você. Ai... Mas a Esther também. O que é que tem a Esther? Eu estou sendo indiscreta, mas eu ouvi quando pediram a ceia no quarto. Eles não vão nem descer pra... Eu confesso que eu fiquei com uma certa inveja. Afinal de contas... A gente tá fazendo uma noite... Tão bonita... Você já viu a lua? E também... Ai... Como tá quente... Alguém vai sair assim tão cedo? Estou indo pegar o trem agora. Não esqueceu as amostras do Café Tom Verde. Estou levando até o quadro de presente para o Imperador. Essa viagem lhe fará muito bem, Inácio. E a nós também. Estamos muito bem representados. E com a de tudo quanto voltar. Você também, Abelardo. E por favor... Qualquer coisa que aconteça me avise imediatamente. Fique tranquilo. Eu sei onde lhe encontrar. Não há de acontecer nada. Por viagem. Inácio vai a corte e sai sem se despedir de mim. Alice, onde está? Deve estar dormindo. Não desceu pra tomar o café. É. Então deve ter corrido tudo bem. Ao menos ela conseguiu... Despedir-se como devia o do marido. Idalina, você cada dia está mais estranha. Tudo que você fala tem um duplo sentido. Já não basta que ela viaja à corte. Sem razão nenhuma. A não ser que você tenha ido... Xeretar a saúde do Sobral com o doutor Teodoro. Então há alguma coisa com a saúde dele? O Sobral está doente, Leopoldo. Conta o que é que ele tem. Vai cavalcar? Eu não costumo me vestir assim pra outra coisa, dona Idalina. Você me disse que tem medo de estar grávida. No dia do aniversário do Leopoldo, você... Você me disse que talvez não... Exatamente. Você nunca ouviu dizer que... Cavalgar não é nada aconselhável numa situação dessas? Dona Idalina, a senhora acha aconselhável eu dizer pro meu marido que estou grávida, sem a menor possibilidade dele achar que ele contribuiu pra essa gravidez? É com efeito, né? Se não tiver tido nenhuma noite de amor com o seu marido, enquanto isso não acontecer... A senhora entendeu. Se eu estiver grávida, dona Idalina... É melhor eu deixar de estar, não é? Quem foi o homem? Esse homem não tem a menor importância pra mim, dona Idalina. E mesmo que tivesse, eu não falaria nada. Eu não gosto de falar nesse assunto. Esse é um assunto que me desagrada profundamente. A senhora sabe. O único homem que me interessa na face da terra é o Inácio. Vários convidados estiveram desaparecidos ao mesmo tempo que você. Esse Estácio, o Trajano... Dona Idalina, eu já lhe disse que esse assunto não é um assunto que me agrada. Eu já estou pronta. E vou demorar pra voltar. Eu pretendo... Cavalgar bastante, com licença. Desculpe, senhorzinha. Dá licença. Já pedi desculpa. Que coisa. Só eu mesma, tonta, andando pela sala? Como se sala fosse o lugar de andar. Quase joga você no chão. Engraçado, não é? Muito divertido. Nervosa, senhazinha? Desde ontem. Queiroz falou que... Queiroz? Que diabos de intimidade é essa de vocês pra chamar o Queiroz? A senhora sabe, dona Idalina, às vezes os escravos chamam os senhores... Eu não sei de nada. Só sei que mais uma vez está tentando me passar a perna. Já é alguma coisa. Não sei se é desaforada, menina. Pensa que eu não percebi há muito tempo que você, essa baronesa que veio não sei de onde... Parece que foi da cor. Não me responda! Essa professora e esse comendador se conhecem muito bem, de muito longe. Todos os quatro. Eu quero saber de onde, quando e como. E por quê? A senhora também não quer saber? Em geral, as pessoas querem saber quando, como, onde e por quê. Vai me responder! Queiroz! Como é que eu havia de ter segredos para a senhora? Sabe o que é, dona Idalina? É que o Queiroz, o comendador, ele era amigo de um dos meus donos. Porque a senhora sabe, eu passei de mão em mão. De logo essa história. Eu estou indo. Então, como ele é muito bonzinho... Bom, sim. É. Ele pediu para eu ser passada para a escrava de dentro. Olha, foi tão bom. E eu fiquei encarregada sabe do quê? Despejar as águas sujas. Adorava. Todo dia percorria os banheiros todos, uns vinte. Carregava aquelas tinas imunas, carregava e despejava, carregava e despejava. Adorava, dona Idalina. Fiquei grata a ele para o resto da vida. Pois vai ficar muito mais grata ainda a mim. Você não se menda, não é? Já para o oratório. Uma hora de orações. Não, mas eu adoro orações. Não, mas eu adoro orações. Eu já não adoro tanto. Sendo uma falta do carinho do Inácio. Uma saudade. Uns dias fora e parecem anos. É que eu já me acostumei a estar sempre junto. E o Inácio sempre tão atencioso. Bom ouvir isso. Às vezes você tem a impressão errada. Você pensava... Nada de concreto. Apenas... Bem... Quando não se conhece a intimidade de um casal... Sempre há alguma preocupação. Você é tão jovem. Não se preocupe. Eu sei que o Inácio ouve muito o que você tem a dizer. Nem tanto. Nos damos bem. Ai... Para a nossa felicidade ser completa... Bom... Deve imaginar. Não. Não imagino. Ora... Que toda mulher... Quase toda... Eu não estou entendendo. Um filho... Queremos tanto. Só que... Acho que o Inácio... Depois que eu perdi o bebê... Ele ficou com medo de se decepcionar, entende? Não estou entendendo porque você está me dizendo... Você deve entender a importância disso para um casal. Sei que quero a felicidade dele. Esther, será que... Você não conseguiria... Convencer o Inácio a... Encomendar o nosso filho... Logo que ele voltar da corte? Alice... Eu... Desculpe... É um assunto tão íntimo... Eu não me sentiria à vontade. Sim. Claro. Posso sentar do seu lado um minuto? Para a gente conversar... Dário... Não quer me falar sobre o que... Sobre o que está te deixando triste? Sou seu amigo. Conversa comigo. Você não é meu amigo. Não quero falar com você. Não quero nem olhar para sua cara. Nunca mais! Mas... Não quer falar comigo por quê? Da última vez que me meti a ajudar a senhora... Virei assunto de desocupado. Ih! Desocupado? Desocupado! Eu se parei com você, ó. Desocupado! É verdade que tem uma tabuleta nos banheiros agora. É proibido a entrada de jornalista com senhora se banhando. Desmoralizado, está vendo? Eu só queria ajuda numa carta pro Queiroz. Ele tem conhecidos na Bahia. É por lá que o Mariano pretende fugir com o Olívio. Escreva sozinha. É pro Queiroz do Anguilmar. Reinaldo, não esquece a tabuleta. E você, Palmeira? Abre o olho, hein? Apaixonado mesmo, seu Artalomeu? Dizem que a Luzia está inconsolável. Também foi se meter com o Conquistador. Chega! É demais! Vou subir imediatamente e dizer pra Luzia Mar nunca mais falar comigo. E eu acho que ela ia entrar no banho. Cadê a Luzia? Saiu e disse que você deixou. Eu? Mas que atrevida! Mas eu não deixei nada, Palmeira. Ai, que diabo! Onde foi que ela se meteu a essa hora? Derte la mare. Rua da Lampadosa número 28. Então, a... A perra apada tem sobrenome. E... Um lugar de onde veio. Um lugar de onde veio. Ester de la mare. Ainda acordado, Idalina? Eu agora... Eu agora... Consigo saber quem é realmente a... Baronesa. Ester de la mare. É... Tem sobrenome. Resta ver o que late. Cartão vermelho. Cartão vermelho. Moça não usa cartão. O que tira vermelho? A tanta... Ester... É o nome da moda. Nós mesmos... Conhecemos várias, Idalina. Nenhuma de la mare. O comendador não deu esse cartão? O comendador não disse que tem contraparentes na Bahia? Então... Francamente, né Idalina? Se ainda fosse um nome... Raro, mas Ester... Deve ser... Uma prima dele. Uma irmã, quem sabe? O lugar onde passei... Os melhores momentos da minha vida. É... Uma... Uma fazenda de cacau. Um restaurante. Um recanto bucólico. É... A professora desmiolada... Jamais fez nenhuma referência... A Salvador. O comendador Queiroz é um homem da corte. Se ele... Se ele tem alguma família em Salvador, é outra história. Eu... Eu preciso encontrar uma pessoa de confiança para... Descobrir na corte... Quem é essa tal... Esther de la mare. Talena... Talena... Você já não acha bastante... O que provocou nesta casa? O comendador é um homem da corte. E se é da corte... É um homem influente. E a última coisa que você haveria de querer... É um inimigo influente, não é? É... Eu fiquei curiosa, admito. Mas... Tu estás certo, eu... Deve ser... Algum restaurante na Bahia... Uma fazenda de cacau. Eu custo acreditar que você tenha tirado essa... Sandice da cabeça. Ah, bombagem ficar pensando nessas coisas. Não. Estou bastante cansado. Foda um homem, vem. Não, não. Eu ainda vou ficar por aqui. Boa noite. Boa noite. Danina, vê se tira esses... Enredos da sua cabecinha, viu? Boa noite. Boa noite. Já vai! Entendeu mal. O senhor não estava batendo na porta? Como é que alguém pode entender mal batida na porta? Não é abatida. Ah, o senhor não estava batendo? Então, por favor, sr. Batolomeu, eu estou com sono. Eu estava batendo na porta. Quer se decidir? Mas não é da batida na porta que eu estava falando. Estava falando o que, então? Pode falar. Não se importa se eu dormir um pouquinho aqui em pé enquanto o senhor termina. A senhora tem que me ouvir, dona Guilherme. Pronto. Começou a dar ordem. Daqui a pouco vai querer tomar banho comigo de novo. Tá vendo? Entendeu mal de novo. Aliás, essa parte do banho não entendeu mal. Ainda bem que o senhor reconhece. Inventou! Porque eu jamais falei em tomar banho com a senhora. A senhora entendeu mal foi a minha preocupação com a sua saúde. A senhora sabe muito bem... Não sei, sr. Bartolomeu. A senhora já me disse que se preocupa comigo com os animais, pato, cachorro, gambá. Que gambá? É que eu lhe sou muito grato, dona Guilherme. Grato? Por eu ter ficado doente? O senhor está ficando cruel, sr. Bartolomeu. Grato porque me abriu os olhos. Já os meus? Me fez entender os prazeres da vida sem compromissos, sem paixão, sem amor. Puro prazer. Foi muito importante pra mim. Sei. A Luzia já me disse. A Luzia é passado. Um formoso passado, mas passado. Eu estou falando do futuro, das que virão. Eu aprendi. Eu vou ao campo de batalha pronto para o que der e vier. Sem a menor ilusão romântica. Pois então vá. Pro campo de batalha. Que erro com isso? Por que me dá satisfações?